Três batidas no meu rio Quando eu vi era um bonito Falou, perdeu, eu disse, perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas no meu rio Quando eu vi era um bonito Falou, perdeu, eu disse, perdi mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixe as bebidas